Olá, boa noite. Interrompemos a programação para irmos ao vivo ao Ministério da Fazenda aqui em Brasília. Vamos acompanhar o anúncio da nova proposta do governo para a meta fiscal. Acompanhe. Alô, vamos lá. Boa noite em primeiro lugar, em segundo lugar. Então, anunciando hoje a revisão das metas fiscais de 2017 e 2018. A meta fiscal prevista para 2017 até agora é de R$ 139 bilhões de déficit do governo federal. E nós estamos revisando esta meta do governo federal para R$ 159 bilhões. Isto é, um aumento da meta prevista para déficit do resultado primário de 2017 em R$ 20 bilhões. Vou explicar o porquê, qual foi a razão principal disso. Em seguida, de 2018, cuja meta é R$ 129 bilhões. Hoje, estamos revisando também para R$ 159 bilhões. Vale dizer que R$ 159 bilhões foi a meta, não a meta, o resultado incorrido em 2016. O efetivado, o efetivado, a meta era R$ 170 bilhões. O efetivado foi R$ 159 bilhões, segundo os números do Banco Central de resultado primário, que é o que vale para efeito da lei. Muito bem. Quais são as razões desta mudança? Isto é muito importante. Então, nós vamos agora começar a falar um pouco sobre estas mudanças. O que houve neste período que justifica essa alteração? O que houve foi uma substancial queda da receita, recebida até agora, no ano de 2017, e a mudança consequente para a previsão de 2017. E depois vamos falar de 2018, que também é resultado da queda da arrecadação prevista. Em última análise, é isso. Vamos sumarizar a questão, independentemente do contingenciamento que já foi feito, por termos já previsto essa queda da arrecadação em bimestres anteriores. Mas vamos, por enquanto, deixar isso de lado. E vamos trabalhar agora com uma apresentação, uma projeção, mostrando o efeito da inflação na arrecadação. Em primeiro lugar, vamos avaliar o que era a inflação. 12 meses acumulados, iniciando-se em janeiro de 2016, e a evolução da inflação. Isso é a inflação real acumulada, está certo? Depois vamos falar de previsão. Até julho de 2017. Então, nós temos uma boa notícia. Excelente. A inflação está caindo sistematicamente. Excelente notícia para o país. Muito bom. Vamos deixar isso muito claro. É uma razão de otimismo, etc., para o país, não só o poder de compra dos trabalhadores, consumidores, etc., mas também para a atividade econômica. Mais inflação, mais estabilidade, etc. Ótimo. Menos inflação, desculpa. Mais controle de inflação, menos inflação, mais estabilidade. Muito bem. Prosseguindo. Houve uma queda na expectativa de inflação para 2017. Então, nós vamos aqui usar, de novo, o relatório Focus do Banco Central, analisando qual é a expectativa de inflação para 2017, uma evolução de novo desde 2016. De novo, em 1º de janeiro de 2016, depois evoluindo durante o ano de 2016 e este ano, e o mais importante aqui é este ano, evidentemente, a evolução da expectativa de inflação para 2017. Nós vamos ver que a expectativa de inflação tem caído substancialmente. Isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto, o início desse gráfico, que é aqui em julho de 2017, de 2016, desculpe, é exatamente quando foi definido, está certo, a meta. A meta de 2017 foi definida o ano passado, há um ano atrás. Então, ela foi definida quando a previsão de inflação era 5,4%, versus uma previsão hoje de 3,28% para o ano de 2017. Então, naquela época, nós tínhamos uma previsão para a inflação de 2017, e agora nós temos uma previsão para a inflação de 2017 substancialmente menor. Boa notícia, boa notícia para o país, para a atividade econômica no futuro. Mas, tem um efeito importante, que é exatamente uma mudança na expectativa de arrecadação. Mas vamos chegar lá. O gráfico seguinte mostra que nós esperamos que possa haver uma recuperação dessa expectativa. até o final do ano. Então, se nós olharmos aqui, a expectativa na realidade é ajustada para o dia 10, nós temos que ver um pouquinho para cima. Então, ela sobe para 3,5%. Vamos lá. Não, isso é o relatório Focus do Banco Central do Brasil. Não, não, é a evolução nos últimos dias, que eu disse mais, que está em 3,5% agora. Está bom? Hoje, relatório Focus. Muito bem. E, a seguinte, a queda da expectativa de inflação para 2018. Também relatório Focus do Banco Central. Ok? Está bom. Vamos lá. Prosseguindo. Então, nós temos um efeito na arrecadação que resulta na queda da inflação, que nós vamos detalhar em seguida. Nós temos, além disso, um aumento da provisão para perda de crédito do sistema financeiro, na medida em que há um endividamento maior das empresas, etc., que foi resultado da recessão muito forte durante dois anos. Então, nós temos, além disso, um nível de aumento de projeções de perdas e, portanto, de maior problema das empresas, com efeito não só nos bancos, mas também na capacidade das empresas de pagar impostos. Vamos em frente. Se nós olharmos apenas a arrecadação de impostos do sistema financeiro, devido a esse aumento de provisão, nós temos aqui uma queda substancial. Se nós olharmos, se nós olharmos, tomarmos julho de 2016 com base 100 até agora, nós tivemos aqui uma queda muito importante. E mostrando aqui claramente que há uma queda substancial de arrecadação, não só por parte do sistema financeiro, mas também por parte das empresas. Vamos lá. Em razão desta queda de arrecadação como função da inflação menor, nós estamos, então, esperando, em 2017, uma arrecadação menor do que esperávamos há um ano atrás, como foi definida a meta. Isso é um ponto importante. E esta queda, resultado apenas da inflação, é de cerca de R$ 19 bilhões, aproximadamente. Então, eu gostaria de deixar este ponto bastante claro. Quer dizer, entre a definição da meta, que foi um ano atrás, e hoje, nós tivemos uma coisa excelente para o país. A queda da previsão de inflação para o ano de 2017 e, depois, 2018 também. Mas isso tem um efeito na arrecadação, porque a arrecadação, ela também sobe com a inflação. Sobe com a atividade econômica, sobe com a inflação e vice-versa. Cai a atividade econômica, cai a inflação. Então, as duas coisas é feito. Então, o processo desinflacionário tem um efeito de R$ 19 bilhões na arrecadação de 2017. E, partindo agora para 2018, a receita administrada, mais o Regime Geral da Previdência, o efeito também na questão da arrecadação, gera R$ 23 bilhões em 2018. Então, apenas estes dois anos, nós temos aí, mostra claramente, a queda da arrecadação como resultado da queda de inflação. Muito bem. Se nós olharmos agora os dados de despesa, depois isso será muito mais detalhado, mas tem havido importante esforço também na despesa, no sentido de compensar. Então, se nós olharmos como percentual do PIB, nós vamos ver que a receita, a despesa tem caído, a receita tem caído, mas a despesa também, como percentual do PIB. Quer dizer, tem havido um esforço grande de contenção, com queda das despesas com percentagem do produto. Isso é acumulado em 12 meses, portanto, a queda. Importante, mostrando isso, esta queda da maior relevância. Portanto, este é o quadro que nós gostaríamos de começar a mostrar do ponto de vista de efeito da inflação. Muito bem. De novo, finalizando isso, inflação projetada para 17% e 18% menor. Excelente notícia para o Brasil. Menos inflação, maior poder de compra, maior possibilidade de crescimento, etc. Muito bem. Isso tem um impacto na receita. Diminui a receita projetada. Muito bem. Então, este é o quadro da maior relevância. Além do mais, tem efeito também da menor atividade do que o previsto no passado, que nós vamos também mostrar aqui, como previmos, um nível de crescimento também um pouco maior. Além disso, eu gostaria de mencionar outra coisa. Há um crescimento menor da arrecadação, portanto, uma queda, no caso, em 17%. Mas, em 18%, tem um outro... Além da queda em 18%, produto de menos produção de inflação e um pouquinho menos de crescimento, mas principalmente de inflação prevista menor, nós temos uma outra questão importante. A base de 17% é menor. Então, isto aqui tem um efeito importante também em 18%. Esse é um efeito relevante. Uma base menor. Quer dizer, a receita começa a crescer de uma base menor no final de 17%. É isso? Então, este é o quadro que nós gostaríamos de detalhar em relação a isso. E agora vamos passar, agora sim, para a projeção fiscal de 17% e 18%. Estamos aqui mudando agora o pendrive, passando da evolução da receita com base nas estimativas de inflação e partindo agora para a evolução das metas fiscais. Vamos falar sobre isso, vamos falar que está exatamente agora. Vamos ter aqui a... Vamos ter aqui a... Temos um problema tecnológico aí? Não, já. Está sendo resolvido? Está ok? Muito bem. Vamos chegar lá. Vamos em frente. Então, nós temos aqui a evolução das metas fiscais. Em primeiro lugar, a meta de 17. Então, vamos passar na segunda linha, que é o governo central. Como mencionamos, 139, estamos propondo a revisão para 159, mantendo as estatais de menos 3, terceira linha, e os estados e municípios de menos 1,1. Total, portanto, do setor público consolidado, passando de 143,3% para 163,3%. 18, 129% para 159%, mantendo estatais em 3,5%, estados e municípios em 1,2%, agora saldo positivo. Não é isso? E 2019, também, com ajustes de 63% para 137% e 2020, 23% para 51%, 23% para 51% para a projeção. Mas tudo isso é resultado, principalmente, dos saldos de 17% e 18%. Muito bem, então, vamos nos concentrar em 17% e 18%. Não é isso? Muito bem. Então, aqui, nós detalhamos aqui como percentagem do produto, como evolui. Resumo, o que era números redondos em reais, agora nós mostramos a evolução como percentagem de produto. Vamos passar por isso, podemos voltar, se for o caso. E agora chegamos, então, no detalhamento da evolução da arrecadação total. Que nós vamos ver que a diferença é maior do que os 19 bilhões que são dados, resultado exclusivamente da inflação menor de 17. O total da receita primária cai, na realidade, 42 bilhões de reais, em relação ao projetado lá na lei orçamentária. Isso aqui é resultado da inflação menor, sim, este é uma parte, mas também tem outras questões. A projeção que se tinha para a repatriação é bastante menor, vamos detalhar isso em seguida, depois. O que se esperava de repatriação, o que está se arrecadando de fato é muito menos, por razões diversas. O que se esperava do refício, hoje esperamos um número um pouco menor, pelas negociações que estão em andamento com o Congresso, etc. E depois uma série de outras também questões que levam, vamos sumarizar agora, portanto, a uma queda total aqui de receitas primárias de 42 bilhões. Sendo que, na realidade, nós temos uma queda de 50 na receita administrada, 7 no regime geral e uma recuperação de outras receitas de 14 bilhões. Precatórios, principalmente. Além do mais, se nós olharmos do ponto de vista de hoje, nós temos aí algumas questões que eu já mencionei. Uma parte já ocorrida, repatriação, PIS, etc. E tem essa questão que eu mencionei aqui do programa de regularização tributária, que ainda é uma dúvida. Isso é apenas para enfatizar este ponto. Dando uma visão geral, nós temos um outro ponto que eu gostaria de deixar claro aqui. Está existindo no Brasil uma queda da arrecadação como percentagem do PIB, desde, se nós olharmos aqui com cuidado, desde 2008. Houve uma subida substancial em 2010, foi um ano de grande crescimento, mas depois houve uma queda sistemática da arrecadação como percentagem do produto. Existem diversas razões para isso que vão além dessas questões que eu já mencionei. Uma delas é a questão da composição da própria economia brasileira. Por exemplo, este ano houve um crescimento grande, no primeiro trimestre principalmente, mas é um crescimento grande do setor agrícola e um crescimento menor da indústria. O setor agrícola é um segmento que tem uma tributação menor, enquanto que a indústria tem uma tributação maior. Então, na medida em que o setor agrícola cresce e a indústria decresce, nós temos um efeito. O setor de serviços tem uma tributação maior do que a agricultura, mas bem menor que a indústria e o setor de serviços também estão crescendo como participação na economia. Então, existem aqui também umas questões de tendência nesse aspecto. O fato concreto é que nós tivemos nos últimos anos um efeito. um efeito acentuado pela recessão nos últimos anos. Deu 14, 15, final de 14, 15, 16, a recessão acentuou esse processo, porque aí, evidentemente, as empresas passam a ter dificuldades e a arrecadação cai mais do que o PIB, quando nós temos uma recessão. Mas, além do mais, há uma queda posterior, que é resultado, sim, também desse processo, mas também desses outros fatores que eu mencionei. E aqui, segregando apenas primária, voltando a apenas primária, aqui é o total de administrados. Aqui, primária, nós vamos ver claramente um quadro similar. Uma queda sistematicamente, sistemática, onde tinha atingido um pico aí em 2007. E, a partir daí, tivemos uma queda de participação da arrecadação como percentagem do produto. Chegando a esta parte, respondendo a sua pergunta, agora, sobre os parâmetros, a projeção do PIB, por exemplo, real, de 2018 era 2,5%, atual 2%. O PIB nominal de 7,200, 7,137. O IPCA acumulado para 18,4,5%, 4,2%. GP, Selic, câmbio, preço médio do petróleo, etc., valor do salário mínimo, etc. Todas revistas em relação ao operatório? Sim. Essas em relação à LDO. LDO. Porque essa meta foi fixada na LDO, nós estamos comparando com a LDO. Tá bom? 17 não alterou. Isso é o que vai para o orçamento? Isso é o que vai para o orçamento. Tá bom. E agora vamos, então, passar para o resultado primário. Eu vou passar, então, a palavra para o menino Diogo e vou também voltar a também fazer algumas explicações importantes. Beleza. Muito bem. Boa noite a todos. Então, em virtude dessa reprogramação, revisão de parâmetros e dos efeitos que o ministro Meneri já mencionou, de termos uma redução da base de 2017 e uma redução das projeções de inflação para 2018, nós estamos revisando a projeção da receita total para 2018, reduzindo em 50,7 bilhões de reais. Isso reduz também as nossas transferências para os estados e municípios em 8,4 bilhões e que, portanto, implica uma redução líquida de 42,3 bilhões de reais na receita da União. As nossas projeções de despesas, quando comparada à revisão atual com o que estava na LDO, tem um aumento de apenas 2 bilhões de reais decorrente, quase exclusivamente, da incorporação que nós fizemos no relatório passado daquela despesa do FIES. Se lembram que nós não vínhamos considerando o FIES na despesa acima da linha, passamos a incorporar isso a partir do último relatório. Isso amplia em 5 bilhões a despesa, que foi parcialmente compensada com a redução de algumas outras despesas obrigatórias, que aí, então, sobra líquido esse aumento de 2,2 bilhões de reais na despesa. Portanto, nós temos uma variação da projeção de resultado primário do governo central de 44,5 bilhões de reais em relação ao que estávamos previndo na LDO. Isso, vamos repetindo, nós tínhamos uma projeção de receita que estava na LDO, aliás, ainda está na LDO. Nós estamos revisando essa projeção de receita. Essa revisão se dá em virtude de, principalmente, do fato de que a receita de 2017 também está sendo revisada para baixo e de que há, em 18, fatores de revisão de parâmetros, principalmente, uma inflação menor e uma atividade um pouquinho menor, que impactam também a estimativa de crescimento da receita em 2018. Então, somados esses efeitos, nós teremos uma perda líquida de 42 bilhões na arrecadação. Além disso, por incorporarmos a projeção da despesa do Fies, nós estamos tendo um aumento da projeção na despesa de 2,2 bilhões. Portanto, somando, 42 mais 2,2, então, 44,5 bilhões. Isso quer dizer o quê? Que o déficit projetado hoje é 44,5 bilhões maior do que o déficit que era projetado quando nós enviamos a LDO. O texto aprovado, que é o mesmo. Então, essa avaliação de déficit será compensada na forma seguinte, que é através, o ministro Menezes vai explicar, das medidas que serão agora comunicadas e que são complementadas também com a redução de despesas em algumas áreas. Pois bem, então... Estamos falando de 2018, ainda não tem condensamento em 2018. Está certo? Muito bem. Então, em 2018, portanto, nós estamos falando de uma necessidade de ajuste de 44, portanto, bilhões e meio. Se nós olharmos aqui o item C, o ajuste na meta é 30. Então, existe ajustes na receita de 14,5 bilhões de reais. Então, muito bem, quais são esses ajustes na receita? Importante isso, não é? Em primeiro lugar, tributação sobre fundos de investimentos. O que quer dizer isso? É principalmente os chamados fundos exclusivos, que são aqueles investidores que organizam fundos que não são abertos ou públicos para o seu próprio investimento ou investimento de um grupo de pessoas, apenas. E estes fundos, hoje, não têm a mesma tributação dos fundos abertos. É uma diferença de tempo. Isto é, nos fundos fechados, os exclusivos, nós temos aqui o pagamento apenas dos impostos, apenas quando há o fechamento do fundo, saque, etc. Enquanto nos fundos abertos, há ano a ano pela avaliação das cotas. Na medida em que a tributação sobre os fundos exclusivos fechados passa a ser a mesma dos fundos abertos, nós temos uma antecipação de receita. E esta antecipação se dá, portanto, em 6 bilhões de reais. É, para um efeito. Mais fundos? Nós temos aqui o efeito... Fundo de investimentos exclusivos. É o fundo de investimentos exclusivos, fundo fechado. É aquele que não aceita investimento do público. Não mudou a tributação, mudou, igualou a tributação. Igualou com os demais e o ganho é que passa a pagar ano a ano. Mas como antecipa agora, porque traz para o ano de 18 os pagamentos que antes seriam durante os anos seguintes, então, neste ano, tem um impacto de 6 bilhões. Alíquota não tem mudança ainda. Não há mudança de alíquota. Ok? Oi? Quanto é alíquota para o alíquota? Desculpe. A alíquota para o alíquota... É, alíquota... A alíquota 15 a 22,5%. Oi? Não entendi. De 15 a 22,5%, dependendo do prazo... De 15%, dependendo do prazo, pode chegar a 22, tá? Exclusivos fechados, quem é o investidor desses fundos? São grandes investidores? Grandes investidores. Institucional, é isso? Não necessariamente institucional. Pessoas físicas também. A diferença não é quem é o investidor. A diferença é ser um fundo fechado, que não aceita investimento do público, tá certo? Fundo exclusivo, chamado, ou um fundo aberto. Por exemplo, um fundo aberto, administrado, para que qualquer investidor chegue e invista naquele fundo. Ele tem uma tributação. O fundo fechado, ele tem uma tributação diferente. Mesmo alíquota, porém, pago em momentos diferentes. Nós estamos antecipando isso, que dá um efeito de 6 bilhões de reais no próximo ano. Existe também uma questão do reintegra, em que há um aumento da alíquota do reintegra, isto é, digamos, um limite de isenção sobre o faturamento, que aumentaria 1% no ano que vem. De 2%, que é hoje, passaria para 3%. Portanto, aumentaria um pouco a dedução de tributação para empresas exportadoras. Nós estamos mantendo isso onde está hoje. Portanto, não haverá essa perda de receita no ano que vem. Comparando, portanto, com o projetado, tem um ganho de 2,6%. A reoneração da folha de pagamento, foi não? Vai ficar em 2. É de 2, hoje iria para 3 o ano que vem. Está certo? Que é isenção. Então, mantendo em 2, tem um ganho. Qual ganho? 2,6 bilhões. É a segunda linha do ajuste de receitas. Ok? Posso prosseguir? Tudo bem? Vamos lá. A reoneração da folha. O efeito total da reoneração da folha, uma parte é receita, outra parte é diminuição de despesas. Por quê? Porque uma parte, o Tesouro reembolsa, está certo? A previdência. Portanto, isso, na medida que deixa de existir, diminua, há um ganho na diminuição de despesas. Mas há um ganho de também aumento de receita de 4 bilhões de reais, como resultado do projeto de reoneração da folha. Muito bem, nós estamos, evidentemente, projetando que o projeto será aprovado. Está certo, até a reoneração da folha, apenas com uma previsão um pouquinho diferente daquela que estávamos fazendo. Qual é o pressuposto de mudança? Porque caiu bem a previsão de receita. É, note bem. Cai 4 bilhões. É, veja bem. Ela é 12,5, se ela tivesse sido aprovada este ano. Aí você tem um problema aqui, como ele vai ser aprovado mais próximo ao final do ano, ele vai ter que cumprir um período de noventena nos primeiros meses do ano. Então nós levamos isso em consideração. Além disso, o que o ministro estava explicando é, o efeito líquido na receita, o efeito bruto na receita é de 8 bilhões, mas o efeito líquido é de 4 bilhões, porque vocês se lembram que essa desoneração da folha, ela tem uma compensação pelo Tesouro para o RGPS. Portanto, o efeito dela vai se dar, total, 8 bilhões. No entanto, 4 bilhões aparecerão como aumento de receita, certo? E 4 bilhões aparecerão como redução de despesa. Isso em virtude dessa compensação que havia. Então, isso é igual ao enviado, no entanto, nós estamos colocando aqui o impacto líquido na arrecadação. Então, na arrecadação vai aparecer um aumento de 4 bilhões, e na despesa vai aparecer uma redução de 4 bilhões, porque havia essa compensação. Mas o 12 já era 10 bilhões? Não, o 12 era bruto. Aqui é 8 bruto. Entendeu? Aqui é 8 bruto. Só que assim nós optamos por apresentar, porque depois isso vai aparecer, na hora do relatório, vai aparecer como aumento de receita, 4. Por que 4 com aumento de receita? Porque você tinha a compensação. A compensação vai ficar menor. Então, aumenta 8 na receita bruta, mas a compensação diminui 4. Então, líquido aumenta 4 na receita do RGPS. E diminui 4 na despesa do Tesouro. Portanto, resultado total, 8. Antes, o resultado total era 12. Fica menor por causa da noventena e desses efeitos aí. Tudo bem? Ok. Então, nós temos aqui, portanto, como resultado, como mencionado, da reoneração da folha, 4 bilhões de aumento de receita previsto, e 4 bilhões aparecerá como diminuição de despesa. Mas o efeito líquido total de ambos é 8 bilhões. Além do mais, existe uma elevação na proposta da contribuição ao regime próprio dos servidores, que será detalhado também aqui pelo ministro Diogo, que é o total de 1,9 bilhões. Nós estamos tentando agora fazer o sumário. Depois vai haver detalhamento. Mas o sumário, portanto, ajustes na receita de cerca de 14,5 bilhões de reais. E, evidentemente, um ajuste na meta de 30 bilhões de reais. Portanto, é este o quadro. E despesa. Não, a despesa já está no teto e, portanto, vai ser mantida no teto. Portanto, as despesas já estão já num limite de controle muito grande, porque já estão, de fato, controladas pelo teto. Portanto, este é o resumo deste ajuste para o ano de 2018. Por que o registro aparece? Põe não? O refis não aparece no teto. Quem diz oito não tem refis. Não, não, porque o refis é este ano, é 17. Está certo? No ano de 17, sim, existe aí a projeção do refis e a projeção da repatriação. Que está em andamento. Já está finalizando o prazo de repatriação. Então, este é o quadro. Agora, nós teremos também uma série de medidas de despesa, de atuação na área de despesa. Então, o ministro Diogo vai fazer um sumário e eu vou fazer alguns comentários a respeito também. Bom, eu vou começar explicando a questão da elevação da contribuição do regime próprio dos servidores. O que nós estamos prevendo é uma ampliação da alíquota, que atualmente é de 11%. Nós faremos ampliação para a remuneração acima de R$ 5.300,00, que é o teto do regime geral. Essa alíquota passará para 14%. Então, quem ganha até R$ 5.000,00, mantém 11%, que é o teto do RGPS. Quem ganha acima de R$ 5.000,00, tributa como no imposto de renda. A parcela até R$ 5.000,00, paga R$ 11.000,00, o que excede R$ 5.000,00, paga R$ 14.000,00. É que eu comecei daqui. Agora, pode voltar, pode voltar, já está explicado. Além disso, nós estamos comunicando a postergação por 12 meses dos reajustes já concedidos aos servidores civis do Poder Executivo Federal. Isso terá um impacto de R$ 5,1 bilhões em 2018. R$ 5,1 bilhões em 2018. É o impacto da postergação de todos os reajustes que estavam aprovados. Logo a seguir, tem um detalhamento de quais são as carreiras. Nós ainda vamos fazer... É de janeiro? De janeiro. Havia algumas categorias que estavam com previsão de reajustes em janeiro e outras com reajuste em agosto. Então, todos esses reajustes serão postergados 12 meses. Está certo? E o impacto previsto disso é de R$ 5,1 bilhões, que se soma com o incremento da contribuição de 1,9. Nós também estamos prevendo a adoção do teto remuneratório para todos os poderes e entes federados, que impacta em R$ 725 milhões. O teto é o teto atual, R$ 33,4 mil. R$ 33,7 mil, que terá um impacto estimado de R$ 725 milhões só no governo federal. Esse projeto se aplica também aos entes, estados, municípios e a todos os poderes. O impacto é muito maior do que isso, quando considerado todos esses fatores. R$ 725 milhões? Só isso, só o federal, só na União. Reajuste dos militares foi excluído, não? É, nós não estamos anunciando a alteração do reajuste dos militares. Nós estamos aqui anunciando apenas dos servidores civis. Nós estamos também cancelando, aí é cancelando, os reajustes que eram previstos para os cargos e comissões do Poder Executivo. Os famosos cargos de DAS, que tinham uma projeção de reajustes idêntica a outros servidores. Isso está totalmente cancelado. Nós estamos reduzindo alguns benefícios assistenciais aos servidores, que são o auxílio de ajuda de custo para transferências, que será limitado a uma única remuneração. Atualmente, isso pode chegar a três remunerações. Então, vamos limitar a apenas uma. Tem uma redução de R$ 49 milhões por ano de despesa. E vamos limitar também o auxílio moradia, que vai ter um limite máximo de quatro anos. E a cada ano ele vai decrescendo 25%. Isso implicará uma redução de R$ 35 milhões. Além disso, nós estamos... Hoje, ele não tem limite. Ele pode ficar indefinidamente recebendo o auxílio moradia. Isso é só no Executivo? Sempre o Executivo, porque nós não temos prerrogativa, não temos poder para definir a remuneração, benefícios ou outras vantagens aplicadas ao Legislativo e ao Judiciário. Porque há a independência entre os poderes e a iniciativa de cada poder tem que ser respeitada. Além disso, nós estamos adotando a extinção de 60 mil cargos no Poder Executivo, que hoje estão vagos. Não há uma economia imediata disso, mas com isso nós evitamos que haja no futuro a ampliação de despesa por meio da ocupação desses cargos. E há também, e essa é uma medida muito importante, porque ela tem efeitos de longo prazo, a reestruturação de todas as carreiras do Serviço Público Federal. Eu pediria que colocasse o slide para ficar mais claro. O que nós temos hoje, uma realidade, é que o governo federal paga aos servidores valores muito superiores aos valores que são pagos em carreiras equivalentes no setor privado. Quando nós comparamos, por exemplo, as carreiras do ciclo de gestão com um ou dois anos de atividade, eles estão recebendo R$ 16.900 de salário. Comparando com as carreiras de economista, administrador, contador, que são as carreiras que normalmente, as profissões que normalmente compõem essas carreiras do ciclo de gestão, nós vemos que no mercado privado essas pessoas estariam recebendo R$ 6.400, R$ 4.500 em média. Portanto, nós estamos pagando mais que o dobro, às vezes o triplo do que o mercado de trabalho pagaria por esse mesmo profissional. Com o passar dos anos, essa diferença permanece e o que nós temos observado, comparando este ano com anos anteriores, 10, 20 anos atrás, é que esse diferencial aumentou ao longo dos últimos 20 anos. Portanto, o que nós estamos propondo e que terá efeitos consideráveis nos próximos anos é a redução dos salários iniciais de todas as categorias e, além disso, a adoção de uma escala de progressão ampliada de, atualmente, em torno de 9, 12 níveis para 30 níveis. Pode colocar o próximo slide que aparece isso. Então, se você vê hoje uma carreira, a carreira aqui, me parece que é o ciclo de gestão, ele tem 13 níveis, vai passar a ter 30 níveis. Portanto, esse profissional vai entrar no governo e ele vai levar mais tempo para chegar no topo da sua remuneração, que hoje é de R$ 24 mil. O resultado disso, a longo prazo, é que nós teremos uma redução do custo médio do servidor, que pode ser de até 70%, conforme o caso. O que nos proporcionará uma redução em termos da despesa projetada para os próximos anos com o pessoal, por exemplo, nos próximos 10 anos, nós estimamos uma redução acumulada nesse período de R$ 70 bilhões em termos de despesa de pessoal. Por quê? Nós vamos ter, nesse período, a renovação dos quadros, as pessoas vão se aposentando, vão saindo do governo, e novas pessoas vão sendo contratadas. Como nós vamos reduzir consideravelmente o custo dessa contratação, nós poderemos, então, manter a força de trabalho do governo federal por um custo muito inferior, que representará, portanto, a longo prazo, uma redução muito importante e considerável das despesas do governo, e propiciará também aos profissionais a perspectiva de ter continuamente o crescimento na sua carreira. Hoje, nós temos uma situação em que a imensa maioria dos servidores já está no topo das carreiras e, portanto, ele não tem perspectivas de continuidade de crescimento. Isso tem efeitos importantes em termos de motivação e de dedicação dos profissionais. Então, essas medidas são medidas que vão no sentido não apenas da redução de despesas, mas vão também no sentido da reorganização e da melhoria da gestão da força de trabalho do governo federal e contribuem de imediato, inclusive também, para a adequação das nossas despesas ao teto do gasto que foi estabelecido. Então, resumidamente, são essas... Eu gostaria, então, de fazer... Oi, não? Tudo isso. Tudo tem que ser aprovado no Congresso. Deixa eu fazer uma observação geral. Portanto, se nós formos olhar o resumo de tudo isso, nós estamos fazendo um corte de despesas relevante das despesas discricionárias, que eu gostaria de lembrar uma coisa muito importante aqui, que quase 80% do orçamento são despesas obrigatórias, que, portanto, não podem ser reduzidas. Previdência social é a maior de todas. Portanto, é muito importante, evidentemente, olhando à frente, que haja uma substancial redução de despesas à frente das projeções. Para isso, é necessário, em primeiro lugar, a aprovação da reforma da Previdência. Isto é fundamental. Por quê? Porque temos que deixar isso claro para mostrar que não há muito espaço para redução de despesas discricionárias, porque essas são uma parte pequena. O que é uma despesa discricionária? Os jornalistas estão absolutamente familiarizados com isso, lidam com isso diariamente. Mas, para aqueles que estão vendo, lendo nos jornais ou vendo também na televisão, a despesa discricionária é aquela que o Executivo pode alterar ou propor ao Legislativo a alteração por lei ordinária, ou etc., as despesas obrigatórias são para a mudança da Constituição. Então, é isso que é muito importante deixar claro, quer dizer, nós estamos aqui trabalhando com aquela parcela de despesas que podem ser mudadas, ou por um ato executivo, ou por remetendo um projeto de lei para o Congresso Nacional, como, por exemplo, essa questão do reajuste dos servidores e adiar isso por um ano. Então, esse é um primeiro ponto. Então, eu gostaria de enfatizar aqui, para não deixar esta questão fora da discussão, de que achamos vital, importante a reforma da Previdência. Eu acho, minha opinião, minha avaliação, estive hoje em reunião com os líderes do Congresso, a minha avaliação é que a reforma da Previdência vai entrar em discussão e votação proximamente, possivelmente já até o meio de setembro, e eu mantenho uma expectativa otimista de que a reforma tem grande chance de ser aprovada. Agora, o importante é mencionar que é necessário. A segunda questão que eu gostaria de deixar claro é o ponto de que, dentro das despesas que o Executivo pode cortar ou mandar para a Câmara, isso está sendo endereçado e enfrentado de uma maneira vigorosa. Quer dizer, há aqui uma proposta de um adiamento de todos os aumentos salariais, o que pode ser feito em relação a esse assunto. Está sendo proposta uma série de mudanças nas carreiras, como disse, diminuindo o número de cargos disponíveis, que teriam impacto nos anos futuros, um número enorme de cargos eliminados, a questão da progressão das carreiras e tudo isso. Isso, em resumo, é uma reorganização do Estado brasileiro de uma forma muito séria e muito abrangente. E, além do mais, os aumentos de receita previstos, são, além da reoneração, que já está em análise pelo Congresso, e a lei de repatriação, já aprovada em implementação, nós temos aí apenas uma questão de alguns ajustes e criando uma igualdade de tributação nos instrumentos de mercado financeiro. Isso é muito importante. Agora, não há, para deixar claro, aumento de impostos para a população geral. Não há aqui aumento de impostos, valor adicionado, imposto de renda, etc. Apenas para enfatizar esses pontos, que eu acho que são mensagens muito importantes. Muito bem. Sim. 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 Isso deverá ser aprovado pelo Congresso e estaremos mandando isso para o Congresso este ano, para ser votado, evidentemente, ainda, idealmente, ainda este ano. Então, evidentemente, contamos aqui com a aprovação pelo Congresso Nacional, que é muito importante para o país. Agora, é relevante mencionar que as propostas são duras, rigorosas e mostrando claramente a seriedade no ajuste do fiscal do Brasil. Não só nas despesas obrigatório, etc., mas também nas despesas discricionárias do governo, de funcionamento da máquina. Bom, ministro, como que o reintegra, mantendo a isenção, aumenta a reparação, tudo, eu entendi como a lógica... Sim. Sim. Existe, na lei atual do reintegra, existe um aumento previsto para o ano de 2018, 2018, está certo, do percentual de redução, de dedução do total de receita para efeito de crédito fiscais, de 2% a 3%, de 2% para 3%. A projeção anterior, o senhor, não forava isso. Oi? A projeção anterior previa 3%, agora não estão baixando. Pois é, então, a lei prevê hoje 3% em 2018. Portanto, a projeção era de 3% para 2018. Nós estamos propondo aqui baixar isto no sentido de não aumentar. Então, baixa o que diminui o que haveria de perda de arrecadação, portanto, há um ganho de arrecadação em 2018. À medida que o percentual de isenção deixa de aumentar. Gente, vamos começar, então. Não, isso é decreto. Não, isso é decreto. Não, não. Vamos ver os inscritos, gente, G1 estava inscrito. E vamos fazer a pergunta, por favor, no microfone, que eu gosto muito do sentido, tá? Boa noite. Quando os senhores assumiram, os senhores anunciaram que teriam metas fríveis de resultado primário, que essas metas não seriam alteradas, não aconteceu. Os senhores estão anunciando a revisão das metas para cima. Eu queria entender se isso não afeta a credibilidade da equipe do programa. Como é que a gente vai acreditar que essas metas não mudarão novamente? Se já mudaram uma vez, os senhores falaram que não mudaram. E o mercado vai acreditar nisso? Tem vários analistas dizendo, inclusive, que essas metas vão ter que ser alteradas normalmente. Tem gente dizendo que não dá para atingir essa meta nesse ano e no ano que vem também. Então, é difícil, é bem apertado. Eu queria entender se você liberar os números de planejamento, se você liberar os gastos, se você me apreciou, se você me apreciou, se você me apreciou, se você me apreciou, se eu me apreciou. Mas, quando? Quando e quando, no caso. Isso não pode gerar um abaixamento na nota brasileira, todas as agências de direito. O pessoal está acompanhando. A gente vai crescer mais com as alterações. Isso não pode impactar a nota brasileira. E eu queria perguntar também sobre as declarações do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que criticou recentemente uma eventual alteração, mesmo antes delas acontecerem. Isso faz parecer que as coisas caminham bem, mas não estão tão bem, representam o jeitinho. Isso não indica que o governo pode ter dificuldade em aprovar essas alterações no Congresso Nacional? É isso. Obrigado. Boa noite. Foi, não. Vamos, então, por partes. Em relação ao conceito de alteração da meta em si. É importante mencionar que esta alteração não é resultado de um aumento das despesas, como já foi muitas vezes. É uma queda muito forte das receitas, resultado de um, principalmente, de algo positivo para o país, que é a queda da inflação. De novo, aqui nós estamos comparando o que seria a arrecadação com a inflação na meta, 4,5%, comparado com a arrecadação real, que é a inflação abaixo da meta para este ano. Portanto, isso é bom, é positivo que a inflação este ano seja abaixo da meta, porque, inclusive, diminui a inércia, ajuda a consolidar a expectativa, é bom para o poder de compra da população, etc. Agora, tem um custo forte da receita. Então, é isso que é um dado importante. Além do mais, tem também o impacto da atividade econômica menor, o impacto forte da recessão anterior, etc., etc. Então, tudo isso tem um impacto importante na arrecadação, é que, devido às restrições, inclusive de ordem legal, constitucional, como eu já mencionei, por exemplo, não se pode cortar despesas obrigatórias. A Constituição não permite, por exemplo, não se pode cortar despesas da Previdência, não se pode cortar despesas com abonto salarial, não se pode cortar uma série de coisas que são despesas constitucionais. Portanto, isso tudo faz com que nós possamos, portanto, claramente definir que há uma mudança, sim, importante em relação ao que se previa. Uma mudança que tem aspectos positivos, principalmente essa mudança grande de resultado da queda da inflação. Muitos poderiam dizer, mas se deveria prever a queda da inflação? Não, o mercado não previa, os analistas não previa, o Banco Central não previa uma inflação abaixo da meta há um ano atrás, este ano. Então, as previsões eram sólidas, baseadas nas projeções daquele momento, e agora nós estamos revisando em função de uma mudança geral de previsões por parte de todos do crescimento e da inflação, principalmente da inflação e em consequência da arrecadação. Então, é este o aspecto da maior importância. E, de novo, e aí nós temos a limitação dos cortes de despesas. Estamos fazendo cortes importantes, como está definido, mas não, certamente, os cortes que atingiriam, por exemplo, as despesas obrigatórias, que são definidas por Constituição. Então, a Constituição estabelece um limite aqui. Outra coisa, questão do rating. Nós não esperamos, não esperamos, que haja mudanças no rating, por causa dessa mudança de meta. Temos explicado para agências, investidores internacionais, com detalhe, e, portanto, a nossa expectativa é de que não haverá mudança de rating. Deve haver uma revisão da avaliação do Brasil, por uma das agências importantes, que deve ser divulgada ainda hoje. Não sabemos qual é, mas temos uma expectativa, como é despaseado em todos os nossos diálogos e conversas, etc., de que pode ser o mais provável é que não haja essa mudança. Mas vamos aguardar. Em relação às dificuldades no Congresso, evidentemente, que, no primeiro momento, todos são contra a mudança da meta. É normal, eu também, todos nós, não há dúvida. Vamos manter a meta. Agora, no momento em que é colocado, mostrada a evolução da receita, até como fizemos hoje de manhã, por exemplo, evidentemente que todos são responsáveis, levam realistas e consideram exatamente o que é a revisão fiscal como consequência da revisão das expectativas de inflação. Portanto, acreditamos que isto é algo que haverá de ter um entendimento com o Congresso Nacional bastante adequado. Agora, evidentemente, o Congresso é soberano. Como sempre, temos dito isso com toda a clareza em qualquer coisa, inclusive, começando na reforma da Previdência e agora nessas medidas também de curto prazo. Ficou, Martelo, a questão que você pergunta sobre liberação de contingenciamento. Nós temos já vários órgãos que estão operando no limite financeiro já e que necessitam de complementação para manter o funcionamento normal, regular, até o final do ano. Nós estimamos, então, que de início nós tenhamos, após a aprovação dessa alteração, da meta, evidentemente, a possibilidade de atender algo em torno de 8 a 10 bilhões de reais de descontingenciamento e vamos aguardar a evolução da arrecadação até o final do ano, porque há, como foi apresentado aqui, uma série de riscos ainda que nós temos que observar para tratar de qualquer questão adicional a esses 8 ou 10 bilhões de reais. Então, de início, estamos trabalhando com essa hipótese. Mas o pessoal vai precisar de isso, não tem tempo? Não, isso ainda não está definido, até porque nós temos que aguardar a aprovação dessa alteração pelo Congresso, no momento em que nós não podemos fazer nada disso. Temos que aguardar o Congresso aprovar tudo isso, para que a gente possa, então, tomar as providências e, evidentemente, isso será comunicado a seu tempo. Todas as medidas de setor, a decisão de ser aprovado? Todas, todas, todas dependem de aprovação pelo Congresso Nacional. É projeto de lei, ministro? Tudo, tudo isso. Projeto de lei ou tem alguma PEC? Não, não tem nenhuma PEC, é tudo projeto de lei. O teto é um projeto de lei complementar, mas também é um projeto de lei. E reintegra? É decreto? Reintegra é decreto. O que é decreto? Só o reintegra. Salário mínimo de 2018, ministro, com entrevista da base também, né, que é aula? É, isso, digamos, nós só vamos ter a definição final em janeiro de 2018, porque ele é dependente da inflação do ano de 2017, né? Como o ministro Meirelles mostrou, as projeções de inflação estão caindo para 2017. Isso vai afetando essa projeção, mas esse não é um valor definitivo, é apenas a projeção de hoje. Isso vai, até o final do ano, variar. A projeção da inflação está caindo. Exatamente, é isso, eu estou dizendo, a inflação que estava projetada antes era maior, o ministro Meirelles mostrou esse gráfico caindo a projeção, né, então isso muda a projeção também do salário mínimo. Mas eu quero ressaltar que esse valor não é definitivo, para que não haja nenhuma emoção a respeito disso. Nós temos que aguardar o decorrer do ano e só em janeiro de 2018 é que nós teremos definido o valor do salário mínimo em virtude da inflação acumulada no ano de 2017. Então, temos que aguardar isso com calma para ver como é que vai ficar a inflação e, consequentemente, como todos sabem, o valor do salário mínimo. Eu gostaria de mencionar um ponto relevante, que tem gerado também algumas dúvidas. Acho que ficou claro, mas não custa enfatizar, que a questão do ajuste da tributação dos fundos passa a se dar, evidentemente, sendo o imposto de renda no próximo exercício. Isto é, aprovado esse ano, sim, mas, como manda a lei, o efeito se dá no ano seguinte, portanto, no ano 2018. Boa tarde, ministro. Uma noite ali. É que começou a tarde, atrasou tanto. Ministro, em primeiro lugar, eu queria que os senhores comentassem sobre essa falta de sintonia na equipe econômica. Ela realmente existe e, por toda essa discussão aí com a ala política, a ala econômica, qual o sentimento do senhor ao ver que o senador Juca acabou antecipando o seu anúncio aqui? Isso causou um mal-estar? Como é que os senhores reagiram quando viram isso lá acontecendo? Em segundo lugar, eu queria saber como é que ficam os concursos, ministro Diogo. Eles vão ser adiados, eles estão incluídos nessas 60 mil vagas, pode ter algum adiamento? Qual que é o impacto? Muito bem. Vamos começar agora. Oi, a equipe pifou aqui. Ah, pois não. Opa, desculpa. E a outra questão é com relação a essa mudança de meta, a razão, o motivo. No início do ano, vários analistas já diziam que essa meta não seria cumprida e que os parâmetros estavam superestimados e tal. O senhor falava que eu estava ouvindo os economistas errados, e hoje a gente está vendo aqui a mudança da meta. Bom, o senhor pode explicar se houve erro mesmo nessas projeções? Onde foi, aliás, onde foi que a equipe errou exatamente? Ou foi lá atrás, quando o presidente Temer concedeu os reajustes aos servidores? Obrigada. Bom, vamos, por parte eu vou responder uma parte, e o senhor vai responder outra parte. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a divulgação há pouco, a Standard & Poor's divulgou a nota do Brasil, a revisão, e reafirma o rating. Portanto, e evidentemente, que já foi após o anúncio da revisão da meta. E a informação que temos é que eles já levaram em conta na medida que já tinha sido antecipado, inclusive pela imprensa, a possibilidade grande de revisão da meta, em primeiro lugar. Em segundo lugar, esta questão referente a divergências e etc. Debates intensos, eu li aqui muitas notícias falando de debates acalorados entre diversas alas no governo, defendendo, defendendo meta maior, meta menor, e etc., ataques, e etc. Objetivamente, com a minha participação, e acredito que o ministro Diogo também não houve isso. Quer dizer, nós fizemos um estudo da área econômica, de toda esta revisão, levamos ao presidente da República, que aprovou. Não houve divergência dentro do governo. Pois não? Não houve divergência dentro do governo. Eu não sei se pode haver, pode ter havido alguém que possa ter pensado algo diferente. Mas o que eu quero dizer é assim, não houve debate, não houve divergência, não houve discussão a esse respeito. Não é que existiram alas do governo que propuseram uma meta maior, e depois de um debate intenso, se decidiu por uma meta menor. Ora, não. Eu não ouvi isso, e eu acredito que o ministro Diogo também não. Esta meta de 159 bilhões foi a proposta da equipe econômica, com toda esta avaliação técnica que nós descrevemos, que foi levada ao presidente da República, que aprovou. É uma mudança de meta técnica, é uma mudança baseada na realidade, e que, portanto, não houve nenhum componente político ou vitórias e derrotas dentro do governo. Na medida que não houve disputa, não houve nem derrotados nem vitoriosos. Essa discussão é uma discussão que se deu no âmbito do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento. Reuniões intensas aqui, das equipes, chegamos a essa conclusão, definimos, levamos ao presidente da República, que aprovou. É um processo bastante direto. No momento em que foi aprovado a reunião final hoje, divulgamos imediatamente. Saímos do Palácio do Planalto, viemos aqui, marcamos a entrevista para divulgar. Quer dizer, a princípio existia a ideia de divulgar amanhã, como tinha sido marcada, mas no momento que foi definido hoje, hoje a nossa posição sempre foi, tomando a decisão dessa magnitude, divulga imediatamente, ponto. A questão de ter ou não, por uma questão de minutos ou meia hora, etc., alguém possa ou não ter antecipado isso, eu acho pouco relevante. O importante é que foi tomada uma decisão, a entrevista foi marcada num intervalo de tempo menor possível, inclusive para dar tempo para todos vocês chegarem aqui. Não era possível fazer uma, convocar uma entrevista para daria cinco minutos. Então, nós marcamos o mais rápido possível e aqui estamos e já fizemos exatamente a decisão e o anúncio da decisão adequada. Em relação ao porquê da revisão, se houve algum erro de meta, etc., a explicação é simples. Não. A meta foi baseada em projeções que estão mantidas de evolução, de receita e despesa, mas com uma diferença importante. A inflação, sim, a projeção de inflação mudou. Só que a projeção de inflação que nós adotamos, como deveria ser, é a projeção do relatório Focus do Banco Central, que é a projeção dos mais importantes analistas do mercado brasileiro. Então, isso não é uma projeção da equipe ou do planejamento ou da fazenda. Isso é uma projeção dos analistas mais importantes do Brasil que projetaram a inflação. A inflação foi menor do que o projetado. A inflação hoje projetada é menor do que o projetado. Boa notícia. Excelente. Tem um efeito na arrecadação que baixa a arrecadação. Portanto, está tudo dentro do cronograma, de novo, com uma projeção menor de inflação e as consequências que é bastante positiva para todos e para o país. Em resumo, é este o quadro e vamos em frente, porque o importante agora é não só a aprovação disso, mas continuarmos administrando o orçamento da forma a mais rigorosa possível. Bom, eu queria só responder também a pergunta principal, que é a possível existência de atritos no governo a respeito disso. Eu queria lembrar que nós estamos tratando de um tema que é extremamente complexo e numa situação em que todos nós já temos falado e reafirmado isso, de que a situação fiscal do país é extremamente grave e que, sem a aprovação das reformas que nós temos proposto, essa situação se complica ainda mais. Dentro desse ambiente de grandes dificuldades e de limitações importantes em termos da nossa capacidade de gerenciar o orçamento em virtude das vinculações, das despesas obrigatórias e de tantas outras restrições à gestão fiscal que nós temos que lidar, é natural que haja nesse processo a busca de alternativas. E foi isso que aconteceu ao longo desses dias. As nossas equipes do Ministério da Fazenda e do Planejamento, e eu e o ministro Meirelles, em particular, tivemos reuniões quase que diárias, às vezes mais de uma reunião por dia. Reuniões construtivas, positivas, buscando alternativas. Há, evidente, que se você perguntar para qualquer pessoa do governo, alguém vai ter uma opinião para emitir a respeito desses temas. Não quer dizer nem que essas pessoas estejam participando do debate, nem que isso signifique algum tipo de dissenso interno. Pelo contrário, é simplesmente a opinião de alguém que está, digamos, no governo e que tem uma opinião sobre esses assuntos, mas isso não significa de modo algum uma situação constrangedora para o governo. Pelo contrário, o que nós tivemos nesses dias foi um trabalho muito diligente e muito próximo entre todas as nossas equipes, buscando alternativas para solucionar essa situação que, como eu disse, é complexa, extremamente grave, e nós não podemos nos esquecer em momento algum que nós estamos tratando aqui de um déficit de 159 bilhões de reais, que é uma situação extremamente difícil para um país, nas condições do Brasil, lidar. Então, isso eu faço questão de reafirmar para que nós nunca nos habituemos a ter um déficit dessa magnitude e achar que isso é normal. Isso não é normal, nós estamos dedicados a buscar as soluções para isso. É isso. Então, eu gostaria aqui das mensagens, então, destacar esse ponto importante. Não é uma coisa que deve-se fazer com facilidade, por exemplo, já poderíamos ter algum tempo, desde o ano passado, anunciado um déficit maior, por via das dúvidas, para não ter risco nenhum de ter alguma frustração de receita e ter que alterar. Isso seria algo negativo para o país. Isto é, o país tem que ter o déficit menor possível e um controle rígido de despesas e a arrecadação dentro da legislação vigente a melhor possível. Portanto, é importante deixar esta mensagem clara. Nós temos esta meta, que é o resultado possível dentro desta situação fiscal, que foi construída através de muito tempo e que estamos enfrentando agora com as reformas fundamentais, pela primeira vez em décadas. Importante mencionar isso, foi mencionado mais uma vez. A resolução disso tudo será com as reformas. Isto é muito importante. Segunda coisa da maior relevância. Nós temos que, portanto, deixar claro esse ponto. Quer dizer que não há margem, como já foi mencionado, para diminuir despesas obrigatórias. Estão definidos por Constituição. Então, de novo, na medida que a inflação causa, a inflação menor causa uma receita menor, o que há de margem para se mexer nas despesas discricionárias, que são aquelas não obrigatórias, é menor. Portanto, não há muita possibilidade aqui, de novo, a não ser com a aprovação das reformas fundamentais, principalmente a reforma da Previdência. Bom, ficou faltando a pergunta. Foi explicado, Waldo. Muito claramente, nós temos vários riscos do lado da receita, que montam ainda aproximadamente 14 bilhões de reais e nós temos a necessidade de manutenção premente do funcionamento dos órgãos. Nós estamos prevendo uma liberação de 8 a 10 bilhões para o atendimento dos órgãos de imediato e essa diferença será mantida para que nós possamos, ao longo dos próximos meses, acompanhar a evolução das receitas para ver se a gente vai ou não poder ter alguma coisa adicional. Estamos prevendo que após a aprovação da meta, nós tenhamos um desbloqueio de 8 a 10 bilhões e o restante nós vamos avaliar a evolução desses riscos da receita para termos a tomada de decisões que serão a seu tempo. O ajuste é em virtude dos riscos da perda de arrecadação que nós já tivemos de mais de 50 bilhões até aqui e do contingenciamento de 45 bilhões que, desde o primeiro, lá em março, nós deixamos muito claro que a nossa avaliação é de que não era viável manter um contingenciamento de 45 bilhões que se dá sobre uma base de um orçamento que já foi construída com o teto do gasto. Se lembram que quando nós enviamos o projeto de lei do orçamento em 2016, apesar de ainda não estar em vigor a PEC do gasto, nós já fizemos o orçamento sobre a égide do que seria o regime da PEC do gasto. Então, nós estamos dizendo, um contingenciamento de 45 bilhões sobre um orçamento que já foi dentro do teto do gasto, nós dissemos lá atrás, olha, isso não é viável até o final do ano. O que nós tivemos de lá para cá foi uma queda continuada da arrecadação que tornou impossível reverter, mesmo que parcialmente, esse contingenciamento. Então, essa é a situação que nós estamos hoje. Resumo, os cortes estão sendo feitos no limite da responsabilidade fiscal, visando ao mesmo tempo manter serviços essenciais, etc., cortando fortemente tudo aquilo que pode ser cortado e, evidentemente, aumentos de arrecadação sem fazer aumentos de impostos. Então, é uma mudança da maior importância. Bom, eu estou notando que temos ainda, muito provavelmente, temos mais uma pergunta, são 15 para as 9. Estou faltando só uma pergunta aqui. Não, vamos responder a pergunta da Adriana. A minha pergunta é, tem outras também, só para a gente planejar o tempo? Tem. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu só fiquei de responder uma pergunta, que era a questão dos concursos, que é só para dizer que nós não estamos alterando a projeção de concursos, que, aliás, nós só vamos divulgar detalhadamente no momento de envio do projeto de lei orçamentária. O que há hoje é aquela restrição de que, no máximo, nós vamos poder fazer concursos em 2018, para repor as vacâncias efetivas do governo federal. Ou seja, o que ficou na LDO foi uma regra que diz que, em 2018, no máximo, vai entrar o mesmo número de pessoas que sair do governo. O que, entretanto, nós já avisamos anteriormente que nós não exercitaremos esse limite e divulgaremos os números efetivos no momento do envio do Pelua. Portanto, em 2018, nós teremos menos entradas do que saídas. O ministro Diogo, eu gostaria de voltar ao tema dessas medidas que dependem do Congresso Nacional. Importantes lideranças políticas já manifestaram contrariedade e estão jogando mais duro com o governo depois da decisão de afastar a denúncia do presidente Michel Temer. Entre elas, o senador Aécio Neves, que hoje saiu do Palácio bastante irritado por conta de um item que é fundamental na questão fiscal de 2017. Eu gostaria de saber se está mantido o leilão de quatro usinas hidrelétricas para a da CEMIG, porque os parlamentares de Minas estão jogando e querem que o governo faça um acordo com a CEMIG, um acordo que não envolveria esse leilão. Eu queria saber a posição da equipe econômica, se haverá mudança no desenho desse leilão, já que o governo incluiu 11 bilhões de reais nas projeções. Eu queria saber se esse 11 está saindo, está mantido, e como que os dois ministros veem as resistências que têm pela frente, já que não só a meta precisa, a revisão da meta precisa ser aprovada, como também todas essas medidas, tributação, tem o princípio da anuidade, o reintegra, a reoneração que muitos parlamentares falaram que só seria em 2017, e entre esses parlamentares, em 2019, e entre esses parlamentares, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Bom, em primeiro lugar, tem essa questão da anualidade, que evidentemente, por isso é que o efeito do aumento da tributação, quer dizer, da mudança de regras da tributação dos fundos, por exemplo, será para 18, é a integra, etc. Para 18. Muito bem, por causa da anualidade. Em dito isso, as dificuldades e debate com parlamentares é absolutamente normal. Isso é parte da democracia. O debate sobre a Previdência já é um debate que já está ocorrendo há vários meses e vai continuar. independente de qualquer coisa, até a efetiva votação, que, de novo, esperamos que seja a aprovação da reforma. A questão referente a essas despesas, por exemplo, algumas medidas que envolvem a aprovação do Congresso das despesas, mas, certamente, das receitas, isso aí não há dúvida de que nós contamos com a aprovação do Congresso e o que podemos fazer é mostrar a necessidade disso exatamente para manter a revisão da meta a menor possível, isto é, para 159. Vamos supor que não sejam aprovadas algumas dessas medidas, por exemplo, a revisão da tributação dos fundos, um exemplo. Bom, isso significa que o Congresso está decidido perfeitamente, é soberano, pode decidir isso, etc., que isso pode ocorrer, um aumento ainda maior do déficit, na medida em que o aumento da arrecadação é importante e o corte de despesas, mais uma vez, é limitado pelas despesas obrigatórias. Então, agora, é legítimo, o Congresso é soberano, tem todo o poder de decidir, respeitamos o que fazemos, é mostrar os números, mostrar o nacional, fazer toda a argumentação e, obviamente, respeitar e cumprir as decisões do Congresso Nacional. Em relação a questões de leilões, de hidrelétricas, etc., etc., De novo, nós pretendemos e temos o dever de buscar as fontes de receita que a União tem o direito de executar. O que nós estamos aqui prevendo é uma arrecadação objeto, resultado de um aumento do que está previsto no orçamento para concessões ou privatizações, outorgas e etc. Em resumo, tem aqui várias possibilidades. Leilão de hidrelétricas, é uma delas. Ela está perguntando dessa da CEMIG. Oi? Desculpe. Posso só responder essa da CEMIG? Ela está perguntando sobre essas da CEMIG desse ano. Não, eu sei. O problema da... Vamos chegar lá. Então, em primeiro lugar, em relação ao próximo ano, que é a questão... Depois nós vamos chegar agora este ano. O ano que vem tem também uma série de receitas. É isso que eu estou começando por 18 e depois chegando em 17. Em 18, existe sim um número substancial, seja de leilões de hidrelétricas, que podem ocorrer. É uma possibilidade. Discutimos isso longamente hoje com o Ministério de Minas e Energia. É uma possibilidade. Leilões do setor elétrico, etc. Várias usinas que podem ser decotizadas e colocadas em leilão. Isto é uma possibilidade. Existem possibilidades também na questão com a Petrobras. Então, nós estamos analisando diversas possibilidades. Muito bem. Em relação a este ano, portanto, de 17, deixando por 18 e partindo agora para 17, de fato, está na previsão os leilões das hidrelétricas que, por decisão do Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, foram devolvidas à União. Nós não estamos simplesmente prevendo isso. Evidentemente, existe uma reivindicação da CEMIG e parlamentares do Estado de Minas Gerais, que já estiveram aqui vários, vários parlamentares, o Grupo Abancada e boa parte da bancada também esteve, exatamente demandando que haja um acordo com a CEMIG. Perfeitamente. Estamos perfeitamente preparados para discutir com a CEMIG. Agora, evidentemente, o que não se pode é ignorar uma decisão do Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. E devolver para a CEMIG algo que é hoje, por decisão judicial, de propriedade da União. É evidente que a CEMIG recorreu, tem todo o direito de fazer isso. Está mantido o leilão. Está certo. Existe uma reivindicação da CEMIG de participar, etc. Estamos conversando com eles, mas a previsão de arrecadação com o leilão está mantido e os leilões estão mantidos, a não ser que a CEMIG possa, de fato, apresentar uma proposta mais adequada no sentido de preservar os interesses, obviamente, da União. Mas como ficam todos os investidores que estavam apostando nesse leilão, fizeram movimentos... Perfeitamente. O leilão está mantido. Objetivamente, a resposta do leilão está mantido. A CEMIG está fazendo proposta, etc. O leilão está mantido, a princípio. O que eu estou dizendo é que nós não estamos simplesmente descartando de pronto os interesses de Minas Gerais. Não, vamos ouvir, etc. Agora, os leilões estão mantidos e, portanto, os interesses estão todos preservados de todos aqueles que têm interesse nos leilões. Evidentemente, a CEMIG tem direito de fazer uma proposta mais vantajosa, etc. Tudo bem, estamos conversando com a CEMIG, com todo o respeito ao povo de Minas Gerais, etc. Mas, evidentemente, preservando os interesses da União e a decisão judicial. Julio Viziak, da Folha de São Paulo. Ministro Diogo, ministro Meirelles. Boa noite. A gente queria esclarecer ainda sobre 2017. Como que vai ser a... como vocês vão levantar essa diferença de, acho que, 20 bi, mais ou menos. Houve a informação de que vocês enviariam uma nova proposta de refis. Isso procede? Vocês estão estudando, de fato? De onde virão essas receitas, exatamente? Para 2017. Para 2018, eu gostaria que, se possível, vocês mencionassem que outras áreas de infraestrutura vocês estão pensando em fazer concessões. Ouvimos aqui falar de leilões de sobra, talvez aeroportos. Houve rumores nesse sentido. E, por fim, a gente vê pela apresentação que a redução de déficit não existe um gradualismo. A gente esperava um superávit em 2020 e não sabemos exatamente quando vem. Afinal, quando ele virá? É isso. Bom, em primeiro lugar, em relação ao refis. Existe uma proposta do governo que foi apresentada à Câmara, dos deputados e ao Senado. E existe um relatório feito pelo deputado relator, que, digamos, concede mais benefícios aos devedores. Portanto, existe uma diferença grande de arrecadação. Nós temos discutido esse assunto com os parlamentares. Houve uma reunião, inclusive, na exidência do presidente da Câmara. Foi constituída uma comissão de parlamentares, deputados e senadores. Foi feita uma reunião com representantes da Receita. E nós já estamos na etapa seguinte, que é a elaboração de uma proposta que está em andamento e que será apresentada nos próximos dias por parte da União, visando algumas modificações no projeto que foi apresentado, mas mantendo ainda uma arrecadação consistente com essas necessidades que temos hoje de ajuste. Então, não será aquela arrecadação que estava na previsão original, cerca de 13 bilhões, mas será uma arrecadação substancialmente superior à projetada pelo atual relatório. Já discutimos com todos, inclusive com o próprio deputado relator. Isto ainda é um pouco prematuro para precisarmos o número, porque temos que chegar no acordo, mas acreditamos que será muito mais próximo de 10 bilhões do que de 1 bilhão. Por exemplo, achamos uma previsão de que estará no segmento superior. Em relação a previsões de concessões e etc., e sim, existem algumas previsões que podem incluir aeroportos, por exemplo, como foi a sua menção, mas isso estará sendo detalhado, decidido pelo PPI. Então, depois de conversas, evidentemente, com o ministro de Panela Franco e etc., chegamos aí a uma visão preliminar, que é o que consta nessas projeções. Agora, qual será a privatização, se entra no aeroporto, qual é o aeroporto e etc.? Isto é uma, evidentemente, será uma definição do PPI. Tem a terceira pergunta. Bom, só uma explicação sobre isso, técnica. O anexo da LDO que trata das projeções, ele tem espaço apenas para 3 anos. Como ficou percebido ali, o que nós fizemos foi deslocar o eixo em 1 ano. Portanto, na nossa projeção, aquele superávit, ele virá exatamente no ano seguinte, que vai ser, então, 2021. O que nós estamos projetando é que a mesma curva de recuperação do resultado primário vai acontecer, no entanto, com um ano de deslocamento. Portanto, o que antes nós tínhamos previsto é que o superávit de 10 bilhões no setor público consolidado, nós estamos agora prevendo para o ano seguinte, que é 2021. Eu continuo com dúvida em relação a 2017. A frustração de receita para este ano é de mais de 40 bilhões, tem 45 bilhões contingenciados, o governo pretende descontingenciar 10, aumentou o déficit em 20, mas tem várias receitas que podem frustrar. E eu queria saber o que ele vai fazer com esses outros 10 bilhões que aumentou a receita. Isso, como eu expliquei há minutos atrás, Raquel, o seguinte, nós vamos deixar, digamos, uma espécie de reserva orçamentária desses 10 bilhões que nós vamos executar à medida da realização das receitas e dissipação desses riscos que nós estamos colocando. Então, nós não vamos usar todo esse espaço, nós vamos, como eu disse, fazer uma liberação inicial em torno de 8 a 10 bilhões. Ficam, então, 10 bilhões para acomodar esses riscos do lado da receita. À medida que a receita tem uma evolução, nós vamos reavaliar a cada bimestre, a cada dois meses e nós vamos incorporando, então, as projeções e vamos comunicando isso a todos. Eu gostaria de saber por que os militares, os reajustes dos militares não entraram nesse congelamento de 12 meses. E eu queria voltar um pouco na questão das receitas, porque no lado das despesas realmente é mais difícil cortar, o governo já está fazendo um esforço por esse lado. Só que as receitas ainda são muito duvidosas se elas realmente vão se confirmar. Nesse cenário que vocês consideram a concessões do aeroporto de Congonhas, vão passar a considerar a sessão onerosa da Petrobras, eu queria que o senhor detalhasse um pouco, porque para mim as receitas ainda estão muito, não é uma coisa, é muito duvidosa de se concretizar. E isso pode gerar dúvidas de uma nova revisão na meta no ano que vem. Bom, não, eu vou começar com a questão das concessões. De fato, não estão definidas as concessões que serão licitadas. Exatamente em função disso, que nós consideramos várias alternativas e colocamos aqui um valor que é absolutamente factível e realizável. Isto é, porque existe possibilidade, como mencionamos, de eleições hidrelétricas, segundo, inclusive, a avaliação que temos em conjunto com o Ministério de Minas e Energia e a Eletrobras. Então, existem previsões importantes nessa área, existem previsões também de aeroportos e de outras concessões. Na área de petróleo, certamente. Além das discussões que você mencionou de sessão onerosa com a Petrobras. Tivemos uma excelente, produtiva conversa hoje com o presidente da Petrobras. Em resumo, existe aqui uma série suficiente de alternativas que nos permite ter segurança de que nós teremos, sim, esse resultado de concessões que foi previsto. É um resultado altamente factível, considerando as diversas alternativas, segundo a análise bastante detalhada que fizemos nas diversas áreas, seja com o ministro Moreira Franco, seja com o ministro Fernando Bezerra, seja com o presidente da Petrobras, Pedro Parentes. Quer dizer, temos uma avaliação... Oi? Sim, nós temos, certamente, possibilidades importantes de concessões em 2018. E temos algumas coisas aqui também em, evidentemente, 2017. Nós temos aqui uma previsão, a grosso modo, para 18, de 7, 7,5 bilhões de reais. Mas, foi não? Isso só no setor de energia. Um ponto importante, prosseguindo. 7,7,5 bilhões de reais, vindo do setor de energia. Só a energia. Além do mais, temos também uma previsão de outros leilões de cerca de 6 bilhões de reais. Agora, é importante deixar claro essa diferenciação, porque a energia pode vir do setor elétrico, pode vir da Petrobras, pode vir leilões de óleo e gás. Então, vamos ver isso aí. Agora, e outras concessões. Isso. Note bem que nós prevemos agora, nessa revisão, por exemplo, a lei do mais, existia aquilo que estava previsto no orçamento original, que é também cerca de 6 bilhões, aproximadamente, um pouco mais. Está certo? Agora, isso aí já estava orçado. O que nós estamos enfatizando aqui é a mudança. O que nós estamos, seja na parte de despesas, seja na parte de receita, nós não estamos aqui enfatizando o que já consta no orçamento. Por exemplo, a questão de tributação do mercado financeiro. Estamos enfatizando nos fundos, que é o adicional, uma mudança que vai haver para o ano que vem. A mesma coisa entre concessões. Estamos enfatizando aquilo que haverá adicional, seja para esse ano, seja para o ano que vem. O que já está no orçamento, já está. Por exemplo, para 18, aquilo que já está lá orçado, previsto, e vai ser mantido. A receita de concessão pode ser certa. É 8,8 e 10, e de 2018 é de 13. É isso. Deixa eu só dar os números precisos. Vamos consolidar, então, somar todos os números para facilitar. Não precisa. Nós já tínhamos uma projeção inicial das concessões, digamos, já regulares, que têm pagamentos de anos anteriores, etc. Já tínhamos uma projeção de 6,5. Nós estamos acrescentando 7,5 no setor de energia, portanto, 14, e mais 6 bilhões no setor de aeroportos, que será depois detalhado. Então, nós devemos ficar, estamos ficando com uma projeção de concessões para 18, de aproximadamente 20 bilhões. Isso será detalhado melhor no momento que nós enviarmos a lei orçamentária. A questão é a seguinte, nós estamos discutindo com os militares a reforma da previdência dos militares e, digamos, ganhos importantes nessa área da previdência. Então, nós optamos por tratar dessa questão da remuneração dos militares também no âmbito da discussão sobre previdência dos militares. Então, nós não vamos tomar uma medida de imediato agora, mas estamos tratando com eles da reforma da previdência e, portanto, achamos que era conveniente, nesse momento, não alterar a questão da remuneração deles, porque temos ganhos muito mais importantes a discutir em termos da reforma da previdência dos militares. Tem prazo, ministro, para a fim dessa discussão? Olha, o ideal é que a gente esteja com isso decidido, finalizado, tão logo haja o avance da reforma da previdência em nível geral para a gente não confundir duas questões importantes e relevantes ao mesmo tempo no Congresso. Quarta. Ministro, eu gostaria, embora a meta esteja sendo aumentada para 2017 em 20 bilhões para aumentar esse rombo, eu queria saber se essa meta o senhor não considera que ela é ousada, porque ela continua dependendo de receitas que o governo não tem condição de garantir 100% que vão entrar, como é a questão dos leisões da CEMIG. E eu queria entender, para 2018, como é que fica a peça orçamentária, porque, teoricamente, o orçamento deveria ser encaminhado ao Congresso compatível com a meta que está em vigor. Vocês esperam que essa meta seja aprovada até o dia 31? Se não for aprovada até o dia 31, como é que faz com a peça orçamentária? Pois não, vamos por partes. Em primeiro lugar, em qualquer orçamento, deve haver uma previsão de receitas extraordinárias. Por exemplo, produtos de leilões. Porque a alternativa, qual seria? Não haver previsão nenhuma de receitas de concessões, privatizações, etc. Significava que estamos com o orçamento sempre sub-orçado. Isto é, nós temos receitas que, na realidade, são irrealistas, porque vão haver, sabemos, já estão definidos, já existe uma definição do governo de que existirão uma série de leilões. Então, é importante se fazer, então, um orçamento baseando-se nessas projeções. Agora, é evidente que são leilões que deverão ser realizados, e vai depender de preço, mas esse é um orçamento baseado na melhor previsão possível no momento. Agora, existe margem de compensação, pode haver, inclusive, leilões até em número maior do que aquilo que poderemos ter. Por exemplo, existe leilões de aeroportos, mas pode existir mais leilões de campos de petróleo, etc. Em resumo, é uma previsão realista. Isso é que é importante, e que tem que incorporar esses leilões. Em relação à questão dos projetos, evidentemente que sim, o orçamento tem que ser encaminhado já com definições legais, e o ministro Diogo, que estava, inclusive, detalhando isso hoje, vai colocar isso agora especificamente, exatamente no detalhe. Bom, do ponto de vista da peça orçamentária, ela tem que ser enviada de acordo com a meta vigente. Então, sim, nós temos a expectativa de que haja a aprovação da alteração da meta ainda em tempo de envio do orçamento. Nós já teremos imediatamente, amanhã mesmo, teremos o encaminhamento do projeto de lei, e trataremos disso no Congresso com celeridade. E, digamos, isso já está conversado com os presidentes das duas casas, com os líderes do governo, e já a partir de amanhã tomaremos também as outras ações de coordenação com os parlamentares para aprovação dessas propostas de alteração. Três semanas. Ministro, eu gostaria de saber qual a confiança que os agentes econômicos podem depositar na meta de 2018, se ela depende de medidas que vão atingir o funcionalismo. Essas medidas são impopulares, a gente sabe que é uma categoria que tem um lobby forte junto ao Congresso, e as eleições de 2018 estão se avizinhando também. Minha segunda pergunta é em relação ao PIB, que não foi revisado para 2017. O senhor mencionou em diversos momentos as projeções da pesquisa Focus para a inflação, que foi uma justificativa apontada como crucial para a revisão da arrecadação deste ano e também do próximo. Em relação ao crescimento, ministro, a crise política não teve um peso no afrouxamento das metas fiscais deste ano e do próximo? Obrigada. Bom, vamos, em primeiro lugar, mencionar as previsões de crescimento que eu mencionei aqui, o relatório Focus, agora nós baseamos, evidentemente, nós baseamos na previsão da fazenda, que é mais ou menos na mesma linha, mas a previsão é um crescimento de 2017, de 0,5%, de PIB médio, na ponta é um crescimento maior, evidentemente, de último trimestre de 2017 sobre o último trimestre de 2016, substancialmente maior, mas um crescimento médio do ano, 0,5% sobre 16, e um crescimento de 2018, 2%. Então, este é, digamos, a base de previsões para esta evolução da arrecadação. Não, o ponto é, o foco em termos de PIB está com 0,35. 0,34. Então, é, 0,34. Então, a diferença de 0,34 para 0,5, a título de projeção de PIB é algo realmente desprezível. Então... Mas o que é isso político não pesou na divisão da meta? Olha, o que nós estamos... Não, deixa eu fazer primeiro esta... O que nós estamos mostrando aqui é uma questão de... O elemento principal que gera a queda da arrecadação deste ano é uma queda, aí sim, inesperada de inflação, que impacta muito a arrecadação. O nível de atividade, digamos, é o mesmo que nós já previmos em março. Portanto, digamos, isso que você está colocando não é o que nós estamos incorporando aqui. O que nós estamos vendo nos fatos é... O importante é defender, claro, o seguinte, a questão aqui não é qualitativa, isto é, a crise influencia, não influencia, etc. É numérica. Quer dizer, nós temos uma previsão de crescimento do PIB que é técnica. E a previsão da arrecadação leva em conta o crescimento do PIB, que é uma previsão técnica de crescimento do PIB, que incorpora todos os fatores, inclusive eventuais efeitos da crise política. mas isso está incorporado na perspectiva de crescimento da economia, que é meramente numérica. E a previsão de inflação, cuja queda positiva tem um efeito grande na arrecadação. é positiva para o país, a previsão de inflação caiu. Influencia a arrecadação, fazendo, ocasionando a queda, que é um aspecto, obviamente, negativo. Mas, evidentemente, que os ganhos para o país são bastante relevantes e muito importantes, etc. Então, é este o quadro. Agora, as previsões de inflação, nós usamos o relatório Focus, porque é um grande número de analistas e que estão em linha também com as previsões da Fazenda. Agora, nas previsões de crescimento, estamos baseando-nos na previsão da Fazenda, que julgamos uma previsão muito sólida e, como mencionado pelo ministro Diogo, bastante próxima também da previsão do Focus. Mas, só para deixar claro, crescimento, previsões da Fazenda e inflação, como é um universo muito amplo de previsões, nós usamos o relatório Focus. A gente vai falar para encerrar a entrevista. Muito bem. Nós acompanhamos ao vivo de Brasília o anúncio de uma nova meta fiscal, que é a diferença entre receitas e despesas do governo. Pela proposta, o déficit projetado para este ano, de R$ 139 bilhões, passa para R$ 159 bilhões. A mesma meta proposta para 2018, antes fixada em R$ 129 bilhões. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a diminuição das receitas, que tem como um dos fatores a queda da inflação, é o principal motivo para a revisão das metas. E o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, apresentou propostas do governo para diminuição do déficit, como adiamento de reajustes e aumento da contribuição à previdência dos servidores públicos. A proposta agora será enviada ao Congresso Nacional. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.